Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Elevarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolho o Seu. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, me ajuda do Seu bem. Esta vida luta é grande, mas eu não vou desistir, sei que vou chegar até o fim. Seu rei, eu levarei a minha cruz, se no caminho começar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer, não vou temer, vou caminhar, Deus vai me ajudar. Todos teus inimigos, envergonhados serão, quando lá da glória, Deus te exaltar. Não dê ouvido não, alvo e o tentador, que faz de tudo pra você parar. Levante agora a tua voz, come forte ao Senhor, Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o caminho e poder, falta pouco pra você vencer. Então segue, seguirei, eu levarei a minha cruz, se no caminho começar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem as mãos a força pra vencer, não vou temer, vou caminhar, Deus vai me ajudar. Ele tem as mãos a força pra vencer, não vou caminhar, Deus vai me ajudar. Ele tem as mãos a força pra vencer, Deus vai me ajudar. Ele tem as mãos a força pra vencer, não vou caminhar, Deus vai me ajudar. Amém.